Tiozinho Apavorando Chocolate, morango e baunilha Eu tô no pensamento e na boca das meninas Não faço engordar e nem crescer barriga Vou te fazer suar, muito mais que academia Quer conhecer o Tiozinho? Eu quero! Quer conhecer o Tiozinho? Eu quero! Pode vir que tem, eu tô facinho, tô facinho Quer conhecer o Tiozinho? Já é! Quer conhecer o Tiozinho? Já é! Pode vir que tem, eu tô facinho, tô facinho Meu cabelo branco, agora virou moda As mina lá da vila, olha e mexe até dar bola Mexe quando eu passo, diz que ia subir Olha o Tiozinho apavorando, quem diria? Meu cabelo branco, agora virou moda As mina lá da vila, olha e mexe até dar bola Mexe quando eu passo, diz que ia subir Olha o Tiozinho apavorando, quem diria? Quer conhecer o Tiozinho? Eu quero! Quer conhecer o Tiozinho? Eu quero! Pode vir que tem, eu tô facinho, tô facinho Quer conhecer o Tiozinho? Já é! Quer conhecer o Tiozinho? Já é! Pode vir que tem, eu tô facinho, tô facinho Você quer amor? Você quer paixão? Amor verdadeiro que vem do coração Eu posso ser Tiozinho e ter até barriga Mas pode ter certeza, eu ganho várias mina Sou tipo chocolate, morango e baunilha Eu tô no pensamento e na boca das menina Não faço engordar e nem crescer barriga Vou te fazer suar, muito mais que academia Quer conhecer o Tiozinho? Eu quero! Quer conhecer o Tiozinho? Eu quero! Pode vir que tem, eu tô facinho, tô facinho Quer conhecer o Tiozinho? Já é! Quer conhecer o Tiozinho? Já é! Pode vir que tem, eu tô facinho, tô facinho Quer conhecer o Tiozinho? Eu quero! Quer conhecer o Tiozinho? Eu quero! Pode vir que tem, eu tô facinho, tô facinho Quer conhecer o Tiozinho? Já é! Quer conhecer o Tiozinho? Já é! Pode vir que tem, eu tô facinho, tô facinho O que é isso?